Ah, pô pai, socorro, o bruxo está me batendo, pô pai. Ah, isso não for uma nova vinheta da rádio, acho que estão ouvindo um grito. Socorro, pô pai, eu fui aqui engenhar pelo patate econômico. Ah, o instante, Olivia, deixa eu comer minha latinha destilada. Ah, eu vou lhe pegar, covarde, ué, agora, deve ser algo errado. Você não é o bruto, você é o Maguila. É, por acaso você acha o Maguila gentil, rapaz? Sai da minha frente que eu vou fazer você engolir esse cachimbo, ó. Vou dar uma porrada na sua casa, vou dar uma porrada na sua casa. Eu vou fazer, eu vou dar o vestido no meio, rapaz.